E se eu te falar que existe um buff secreto em God of War Ragnarok e que o jogo não te fala sobre ele em momento nenhum, caras? Pois é, existe e talvez te ajude, não sei, no final a gente vai debater sobre isso aí. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado por vir e se acomoda bem aí porque vamos de buff secreto no vídeo de hoje. Antes de qualquer coisa, esse buff eu vi em um vídeo do mestre Joe Raptor e o vídeo original vai estar linkado na descrição para que possam conferir e prestigiar o trabalho do maninho também. Aqui nós acreditamos e referenciamos sempre quando o conteúdo partiu de outro vídeo que a gente viu. Bom, basicamente o nome do buff é os Nove Reinos e isso porque ele é ativado após colocarmos no nosso amuleto da Yggdrasil um encantamento de cada reino. Por isso, o nome Nove Reinos. Compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa curtir o tema e se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Cabe todo mundo aqui. Avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo do canal também para ter um local onde a gente possa debater, trocar ideia, você tirar suas dúvidas comigo, entre outros benefícios que só os membros têm, beleza? Com um valor bem pequenininho, o precinho de um café, você ajuda muito o meu trabalho todos os meses. Obrigado aos membros já ativos. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que para os Nove Reinos funcionar, você precisa ter nove espaços liberados no amuleto da Yggdrasil para inserir esses encantamentos. Nós temos um vídeo no canal onde eu mostro passo a passo onde você vai encontrar não só o amuleto, como também preencher ele com os nove espaços. Se você ainda não viu, dá uma olhada, tá aqui passando o cardzinho, tá? Somente com ele completo, esse buff secreto vai funcionar. Depois de você ter completado o seu amuleto com os nove espaços, você precisa colocar um encantamento de cada reino. São nove reinos, logo, nove espaços no amuleto com nove encantamentos diferentes, tá? E isso é o que você deve fazer. Caso não tenha um ou outro encantamento, verifique na Forja dos Irmãos Hundra, lá na opção de itens especiais e tal. Tem uma opção lá de encantamentos também. Certamente você vai achar o que estiver faltando para você, caso você não tenha encontrado todos, né? Durante a sua campanha e tal. Bom, depois que você colocar um item de cada reino no amuleto da Yggdrasil, basicamente o buff nove reino vai estar disponível para você. Para ativar, basicamente você precisa só bater em inimigos que ele vai ativar automaticamente, tá pessoal? Sendo bem honesto com vocês, eu não sei o que isso realmente faz ou ajuda, tá? O jogo não te fala sobre ele, nem nada, para que possa ajudar ou entender melhor esse buff. Segundo o Joraptor, se a gente usar duas habilidades em específicos, esse buff vai ajudar a causar mais dano. Mas eu testei aqui e eu não notei muita diferença não, tá? Sinceramente eu não sei se eu estou fazendo algo errado ou se o Joraptor se equivocou nessa parte. Mas eu, de verdade, eu não senti algo significativo no aumento do dano, todavia. O que ele diz é que se a gente ativar o Gelo Perene Glacial... Gracial não, né Calil? É... O Gelo Perene Glacial ou mesmo a Imolação Furiosa, no momento do buff a gente vai acabar tendo um ganho aí. Como essas habilidades por si só já concedem um ganho de dano, eu fiquei meio confuso aí. Tipo, se é dano aumentado do buff ou se é dano aumentado simplesmente pelas habilidades, né? A habilidade Gelo Perene Glacial faz com que o Machado Leviathan fique carregado de gelo e com dano aprimorado. Como também a habilidade Imolação Furiosa aprimora os ataques da mesma forma, né? Só que com as lâminas do caos e causam explosão de fogo. Repito, elas por si só já aumentam o dano de ataque. Mas com os nove reinos ativos, segundo o Joraptor, isso aumenta. Galera, eu não senti isso. Mas pode ser que eu esteja fazendo alguma coisa errada. Por isso, eu tô trazendo esse vídeo pra vocês, pra que vocês possam, né, ver, testar e, sei lá, mano, quem sabe descobrir o que mais esse buff faz, tá? Realmente é um buff de dano? É um buff de defesa? O que que é isso? É um pouquinho, né, de cada encantamento? Galera, eu não sei. Eu pesquisei, olhei, verifiquei, eu não achei uma resposta realmente válida e convincente pra mim que fizesse falar, putz, ó, realmente isso aqui é isso, pode usar que é desse jeito e tal. Nos exemplos que o Joraptor mostrou, realmente causa dano e tal, mas eu ainda assim não sei se é por conta desse buff secreto escondido que o jogo não te fala, tá? Na minha opinião, né, opinião de um cara leigo, tá, eu acho ainda que as combinações de 3, 3 e 3 ativas ainda são mais efetivas, né, do que esse buff dos nove reinos, pra ser bem sincero. É mais um negocinho legal e tal, mas eu ainda acho que as combinações são mais legais, né, mas isso é minha opinião. Eu sou um cara que tá aprendendo ainda. Se vocês que manjam bem mais que eu, né, puder confirmar isso ou me corrigir, fiquem à vontade, é o que eu quero mesmo, a gente tá aqui pra aprender, tá? A minha ideia é realmente trazer pra vocês, mostrar que isso existe, mas descobrirmos juntos pra que que serve, se é mesmo, né, um buff de dano, que nem o Joraptor falou, ou se existe, né, uma maneira da gente aumentar esse dano aí, pra que fique realmente ainda mais, né, significativo. Você tem, né, nove slots aí, vai testar, entra pro grupo do teste do Lio, e vamos descobrir junto, galera. Eu, particularmente, eu não sei pra que que serve mesmo, e se o Joraptor estiver certo, né, se realmente for um buff pra dano, usando essas habilidades, ok, não muda muita coisa, né, Talvez, então, não seja tão interessante usar, e é só mesmo um segredinho do game e tal, mas se não for, né, pô, vai ser legal demais. Se vocês descobrirem, comentem aqui, eu faço outro vídeo, né, fazendo os testes que vocês indicarem e tal, e vejam o vídeo do Joraptor também, porque às vezes, né, realmente aumentou e eu que não consegui ver isso, tá ligado? Vejam lá também, voltem aqui e comentem comigo, ó, Calil, realmente aumenta pra caramba, é isso, faz desse jeito, tal, não sei o que. Enfim, galera, é um segredo do game, tá, mas eu ainda tô em dúvida de como colocá-lo à prática. Se você viu o vídeo até aqui, coloca a hashtag nos comentários, vamos junto, porque essa é a ideia mesmo, vamos descobrir junto pra que que isso aqui serve, velho. Eu continuo pesquisando na internet, se, independente de qualquer coisa, eu encontrar outros usos, né, eu volto aqui e faço outro vídeo e a gente vai vendo junto, beleza, galera? Obrigado por tudo, um beijo no seu coração, até a próxima, valeu! Obrigado.